Tenho certeza, tá? Só tava aqui em algum lugar. Tudo o que tinha falado pra mim que queria usar pra uma peça radiofônica, sei lá. Ah, tá aqui no armário. Por que você guarda um saci no armário, Rubens? Primeiro, porque a gávea de vidro podia quebrar. Segundo, que lá fora tá um frio do capeta. Coitado dele, né? Vou deixar ele quentinho aqui. Melhor ainda, por que você tem um saci? Ah, foi o Ronifon que me deu. Vamos ver... Pelo amor de Deus, toma o maior cuidado com isso, tá? Isso aqui também, segura... O Mickey é um problema também, não tem armário e fica usando o nosso. Isso aqui também, não sei por que a gente tem isso. Tudo aqui é de madeira, tá? Cuidado com a mão, segura com as duas. Ai, mas tava aqui em algum lugar, eu tenho certeza... Não, isso não... Achei! Achei! Só pelo amor de Deus, cuidado, não abre que ele foge, hein? Aham, claro, pode deixar. É verdade, Ana, tem um saci aqui dentro. Você não acredita, né, Ana? É que um saciólogo me explicou que quando um saci entra na garrafa ele fica invisível. Ah, que conveniente. Não, tudo bem, Ana. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou capturar o meu próprio saci e eu trago aqui pra você ver depois. Eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer depois. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.